Oi amigos, gente, o vídeo de hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente. Os vídeos daqui do YouTube sempre é com algum conteúdo, né? Eu ia mostrando alguma coisa, eu ia fazendo alguma coisa. E o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, mais um vídeo assim de amiga mesmo. Nunca fiz esse tipo de vídeo pra cá e acho que vai ser legal por ser a primeira vez. Por que eu tô gravando esse vídeo do Mada? O que acontece? Hoje é dia 12 de janeiro. Eu posto vídeo toda terça-feira. E pra semana que vem, no caso, esse dia que vocês estão assistindo, não tinha nenhum vídeo programado. Por que? Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou remover os meus sisos. Então, eu não pensei em nada a tempo pra eu conseguir gravar, pra eu conseguir editar, pra eu soltar na terça. Então, eu ia ficar sem vídeo essa semana e na próxima semana, porque é uma semana de repouso. E essa semana, eu tava correndo pra adiantar os conteúdos do Instagram. Nas duas próximas semanas, as minhas públicas tinham que entregar. E como eu já estou maquiada, que tava fazendo o vídeo desse delineado aqui, eu pensei, eu acho que eu vou gravar um vídeo pro YouTube, um bate-papo mesmo, né? Comentando com vocês o que aconteceu nos últimos dias, fazendo uma retrospectiva também de dezembro. E por que isso do nada? Porque, que nem eu falei pra vocês, aqui no YouTube é sempre conteúdo, algum produto, ou penteadeira, ou aquilo. Nunca é um bate-papo. Tipo assim, nunca sou eu falando da minha vida. Recebo tanto carinho de vocês, tipo assim, lá no meu Instagram, me sinto tão próxima de vocês. E eu queria ter essa conexão aqui no YouTube também, sabe? Não só como, tipo, ah, influenciadora, blogueira, não. Mas, tipo assim, amiga, sabe? De amiga pra amiga. Ah, no meu Instagram, eu recebo mensagem diariamente, né? De novos seguidores. E, gente, eu sempre respondo todo mundo. Eu segue lá, sabe? Eu sempre tiro um dia, né? Respondo todo mundo, a gente bate um papo. Eu conheço minhas seguidoras, minhas seguidoras me conhecem. Eu acho isso legal, sabe? Tipo, todos os dias eu recebo muito carinho, muito amor de vocês. E são pessoas, assim, que eu nunca vi pessoalmente. Isso, mano, isso é tão foda. Eu fico imaginando. Essas pessoas sabem muito da minha vida. Essas pessoas me conhecem muito, porque elas me acompanham todos os dias, fielmente ali. Então, esse ano, eu também quero estar mais próxima de vocês, sabe? Compartilhar mais da minha vida. Não só conteúdo, conteúdo, mas ser, tipo assim, eu, a Jéssica mesmo. Enfim, final do ano também foi muito corrido. Eu não consegui fazer uma retrospectiva. Eu não consegui fazer um vídeo de ano novo, porque já chegou a gunbag, então eu precisava gravar pra postar no mesmo dia, sabe? É, tipo assim, tudo muito corrido. A gente acaba esquecendo daquilo que realmente importa, sabe? Enfim, 2022 foi um ano incrível pra mim. Tanto do meu lado pessoal, meu lado profissional, meu lado profissional, assim, sem dúvidas. Foi o ano, assim, que eu saí da minha bolha, eu saí do meu quarto, conheci o mundo lá fora, eu conheci mais do meu trabalho mesmo. Foi um ano pós-pandemia que teve bastante evento. Eu acho que lá pra março, pra abril, eu comecei a ir em eventos. E foi aí que eu encontrei as meninas. A Isa já tinha encontrado ela pessoalmente na Newtifair, mas foi aí que a gente começou a se aproximar. Eu, a Isa e a Joi, a gente começou a ir em vários eventos. Eu sempre falo pra elas, tipo assim, eu saí do meu quarto, antes era só eu. E quando é só você por você, você consegue, claro que você consegue, mas é mais difícil. É bom ter pessoas ali da mesma área que você trabalha, pra você compartilhar a experiência. A gente criou um laço tão forte, sabe? Tipo assim, uma indicar pra outra. E eu sempre falo que é o nosso trio. Enfim, foi o ano que eu saí do meu quarto, que eu fui pra eventos, que eu conheci o pessoal das marcas por trás, sabe? Conheci quem tava lá por trás de tal marca, quem que era do marketing, como funcionava. Foi o ano que eu comecei a levar meu trabalho mais a sério. Foquei aqui no YouTube também. Desde, eu acho que no final de 2021, toda semana sai um vídeo por semana. Eu acho que eu nunca deixei de postar um vídeo por semana, porque isso pesa muito em mim, sabe? Tipo, eu sou regradinha. Até no meu Instagram é três vídeos por semana, no YouTube é um por semana, porque ele é mais complicado, né? Um vídeo mais extenso, tem que editar, é mais trabalhoso. Mas enfim, e essa semana ia acontecer de não ter nenhum vídeo. Aí eu pensei, ah não, né? Não vamos quebrar o padrão ali não. Enfim, 2022 foi um ano assim, que eu não tenho nem o que reclamar, que eu viveria mil vezes novamente. Tive minha família ali comigo, com saúde. Não aconteceu nada de grave, não perdi ninguém, graças a Deus. Conquistei várias coisas, gente. Comprei cada coisa assim. Eu costumo fazer metas. Todo ano eu coloco ali o que eu quero, né? Por exemplo, o que eu quero pro ano de 2022, o que eu quero comprar, o que eu quero ter. E assim, a maioria, tipo assim, 80, 90% eu consegui daquela lista, e eu fico muito feliz. Muito realizada mesmo. Foi também o ano que o canal começou a crescer. O meu canal empacou nos 6 mil, se eu não me engano. Ou menos até. Com um tempão ali, eu falava, meu Deus, quando eu vou chegar em 10 mil? Até que um vídeo lá no short se viralizou, eu comecei a bater 10, 20, 30, 40, 50, e hoje a gente tá com 70 mil, rumo ao 100k. Eu não vejo a hora de poder solicitar a minha plaquinha. Gente, eu vou colocar na minha parede ali, ó, pra sempre vocês conseguirem ver nos vídeos e mostrar sempre. Enfim, eu quero agradecer também cada um de vocês que estiveram comigo desde o ano passado, desde, sei lá, 2020, 2021, 2022, 2023, que continuam aqui, que me acompanham lá no Instagram também diariamente, que sempre estão conversando comigo. É muito bom receber todo esse carinho, sabe? Saber que tem gente que realmente gosta de mim. Quando eu criei o meu canal lá no começo, eu postava o vídeo, assim, regradinho, mas não tinha tanto retorno, sabe? E isso desmotiva, porque, por exemplo, você parte seu tempo, você cria seu conteúdo, você edita, você sobra pro seu canal, você tem uma frequência e aquilo não vinga, sabe? Aquilo não dá certo. Não é questão de números, mas é, tipo assim, ver que tá dando certo, que você tá tendo retorno, que tem pessoas ali que estão te assistindo. Graças a Deus, o canal também começou a crescer, começou a subir. E eu tô, tipo assim, muito satisfeita, que a gente nunca tem que estar satisfeita, né? A gente tem que estar querendo mais. Mas eu tô muito feliz com o que temos hoje em dia aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok também. Mas, enfim, fechando essa parte de 2022, né? De retrospectiva. Agora, vindo pra 2023. 2023, fiz a minha listinha também de metas, como todo ano eu faço. E uma das minhas metas era o quê? Tirar a minha carta de motorista. Tem um carro? Não tem um carro. Mas eu sei que Deus vai abençoar, que eu vou ter um carro ainda esse ano. E é mais fácil o quê? Você conseguir o carro que já tem da carta? Eu penso assim, entendeu? Já é um caminho andado. Eu já tenho carta, aquilo já vai me motivar a querer comprar um carro. Enfim, primeira semana de janeiro, eu coloquei na minha cabeça, não, esse ano eu vou fazer diferente, não vou ficar me empurrando na barriga. Vou procurar a outra escola. Procurei a escola na primeira semana de janeiro. Quando foi no final da semana, eu fui até a outra escola, acertei, e aí eu comecei a fazer os meus exames, né? Ela agendou lá os exames. Comentei lá no meu Instagram também, comentei no YouTube aqui com vocês, nos shorts. Chegou o dia do meu exame, que foi inclusive essa semana, a gente tá na segunda semana de janeiro, né? É tudo muito recente. Aí cheguei pra fazer, ela me deu um livrinho com 40 questões, onde eu tinha que assinar lá, tinha perguntas, não perguntas, porque não tinha nem frases, eram só formas geométricas, mas de raciocínio lógico. E aí você tinha que assinar lá. No começo, beleza, tava tudo muito facinho, parecendo assim, desenho de criança, que tava óbvio ali na cara. Começou a chegar no 35 pro 40, meus amores, eu não aguentava mais de forma, aquilo ali não batia, não fazia sentido, eu contava os lados, eu multiplicava, eu somava, subtraía, fazia de tudo, não batia, comecei a chutar. Aí eu já falei, meu Deus, gente, eu vou ser reprovada no psicotécnico. Quem que é reprovado no psicotécnico, velho? Tipo assim, é o começo do começo. Aí ela veio com, acho que é palográfico, que se diz que é o teste do pauzinho. Aí como tava eu e mais três na sala, uma menina tinha chegado antes de mim, então ela já tinha feito. Aí chegou eu e chegou um outro homem. Aí eu fiz com um homem, tipo assim, deu tempo pra mim e pra ele. Aí ela falava já, a gente tinha que fazer os pauzinhos ali, eu já tinha precisado na internet, tinha visto como que funcionava o negócio, né? Fui fazendo rapidinho, né? Porque na internet, um homem tinha falado assim, que tinha que ter média de 100 e pouco, né? A cada sinal que ela falava. E como era o começo, minha mão foi, eu tirei a aliança, tirei pulseira, tirei tudo pra mão ficar livre. Comecei freneticamente, né? Aí ela falava sinal, tinha que fazer um tracinho na horizontal e voltava tudo de novo. Gente, eu sei que eu acho que durou uns cinco minutos. Só que assim, lá no final, a mão já tava cansada de ficar assim, ó, o mesmo movimento, né? Só que eu pensei, se eu diminuir a frequência e fazer menos, vai dar menos, né? Tipo, no começo vai dar 100 e embaixo vai dar o quê? 30. Aí eu vou ser reprovada mesmo. Aí eu comecei a fazer, a força que eu não tinha, consegui terminar lá. Aí ela deu mais um teste de uma folhinha, que eram formas, e você tinha que achar naquela linha, e tinha várias outras formas. Negócio de atenção mesmo, né? Enfim, finalizei tudo. Aí ela me chamou nessa linha dela, ela falou que eu estava rápida, que era média superior. Que da folhinha, eu só deixei passar dois, mas que eu não errei nenhum, porque eu terminei antes do tempo. Do teste do pauzinho, tudo ok também. E do caderninho, de 40 eu acertei 34. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Enfim, aí fui lá no meu exame, marquei o exame médico, né? E aí, início, eu comecei a já sentir dor no domingo. Domingo? Que dia que foi? Deixa eu ver pra vocês. Vamos trabalhar com datas aqui, porque aí eu vou chegar, onde eu vou fazer a cirurgia, tudo mais que vocês vão entender. No domingo, foi dia 8. Comecei a sentir dor, né? No dente. Mas beleza, fui assim mesmo. Fiz meu exame médico, que era o de vista, ali tudo tranquilo. E logo em seguida, eu levei na alta escola, já pra marcar o meu CFC. Ah não, foi no dia do... Estou confundindo tudo, gente. Foi no dia do psicotécnico que eu saí e já fui pro dentista, que eu não tava aguentando de dor. O exame médico foi depois, tá certo? Foi um dia depois. Voltando, saí do psicotécnico, eu cheguei em casa com muita dor, aí eu chamei meu dentista, que foi o dentista que fez as minhas lentes, né? E aí, eu falei que tava com dor no ciso, aí ele falou assim, pra eu fazer uma radiografia panorâmica, isso aí, e levar pra ele. Aí eu fiz, né? A radiografia no mesmo dia, levei lá pra ele. E aí, eu estou aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou ter que arrancar, velho. Eu vou ter que arrancar os dentes. Inclusive, eu estou com dor no dente ainda, mas como eu tô tomando antibiótico, anti-inflamatório, remédio pra dor, tá dando uma aliviada. Olha só, os dentes da blogueira de vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas onde eu tô com dor, é aqui, é desse lado de cá. Então, é aqui, ó. É esse aqui que eu estou sentindo dor. E aí, ele tá com a gengiva por cima. Aqui tem um nome pra isso, mas eu não vou lembrar, então eu não vou nem me arriscar falar. A gengiva vai estar por cima, então saiu só um pedaço do dente. Ali é impossível você escovar, a escova não consegue entrar ali dentro, consegue passar só por cima. E aí, vai entrando alimento, aquilo ali vai infeccionando. E como o meu dente do ciso aqui de cima já nasceu, ele fica mordendo a gengiva. Então, tipo assim, ela já tá machucada, já tá inflamada. Ainda vai mordendo. Por que você tá mordendo, Jéssica? Gente, quando você fala, quando você come, quando você engorda saliva, a boca fecha e encosta, entendeu? Então, vai machucando aquilo, uma dor insuportável. Cheguei no meu dentista, aí eu falei da opção de cortar a sua gengiva, só que ele falou assim, como era um tecido grande, aí ia ficar um buraco, era perigoso de entrar bactéria, tudo mais. E também se cortasse, depois de um tempo, ela ia nascer, né? Um jeito, era arrancar, e tem que arrancar o de cima também. Porque, sei lá, se você arranca um, tem que arrancar outro. Isso daqui, eu não vou saber explicar pra vocês. E desse lado, cara, eu não tô sentindo dor. Só que ele falou também que era bom arrancar esse daqui que ainda não nasceu, porque ele está um pouquinho torto. Aqui, ó. Ele tá um pouquinho torto. Ele não vai nascer pra cima, ele vai nascer empurrando o outro dente. Então, é capaz também que eu perca esse outro dente que não tem nada a ver com o rolê. Então, o que acontece? Eu não tenho pra onde fugir, eu não tenho pra onde correr. Eu vou ter que arrancar esse, esse e esse. Eu vou ficar só com esse daqui de cima que ele já saiu. Ah não, ele não saiu ainda, mas tem espaço pra ele nascer. E o que me deixou também apavorada nisso? Uma das coisas, né? Já fiz bichectomia, tem um vídeo aqui no canal e o meu post foi muito complicado porque é a cirurgia que, ó, na bochecha, você não consegue falar. A mesma coisa do cício, você não pode pegar peso, tem que ficar de repouso, incha muito, sente aquela pressão na cabeça que eu não sei nem explicar. E não dá pra comer. Então, tipo assim, só coisa líquida, só coisa gelada. E eu passei muito mal por conta disso da alimentação. Até que minha mãe tomou as rédeas e começou a fazer a sopa pra mim de legumes. Aí foi aí que eu melhorei. E tomando remédio. Outra questão também que eu não consigo tomar remédio, gente. Eu tenho que mastigar, eu tenho que... A cápsula, pra vocês terem noção, dá uma oxilina, é errado fazer isso. Mas eu estou abrindo no copo e tomando, porque eu não consigo engolir a cápsula. Desde pequena eu tenho isso. E aí, outro medo meu é o quê? Esse dente que tá doendo, ó, ele tá passando pertinho do nervo. E aí, a gente me falou, né, que tem chances de dar uma parestesia. Mas que as chances são poucas, né? O que é parestesia? É quando machuca o nervo que passa por aqui e aí você perde a sensibilidade daqui, do queixo e do pedaço da língua. E ele falou que era horrível. Eu fui pesquisar sobre isso, eu fiquei mais paranoica ainda, porque o pessoal falando aqui na língua, você sente como se tomasse um café quente e queimasse a língua. Mas, tipo assim, essa sensação é o tempo todo. Você não sente comida passando na língua, você come, você não sente comida. Imagina que horrível. Aqui, uma dor aqui, formigando os lábios também. Esse é o meu medo, sabe? Que isso fica por tempo indeterminado, que pode passar rápido, mas pode demorar pra passar. Só que assim, eu estou orando que aconteça, que dê tudo certo. Quando eu soltar esse vídeo, eu já vou ter feito a cirurgia, porque tá marcado pra terça-feira também, na parte da manhã. Então, eu espero que dê tudo certo. Mandem boas vibrações pra mim, que eu tenho uma recuperação boa e uma recuperação rápida. Eu não sei se semana que vem eu vou conseguir soltar vídeo pra vocês, porque como eu vou fazer a cirurgia na terça, a próxima terça, eu vou tirar os pontos, que é uma semana de repouso. Se eu correr, tudo bem. pode demorar mais um pouco, pode ser que eu fique mais umas duas semanas, não sei quanto que eu tenho. A minha bichectomia, eu tô levando em base da minha bichectomia também, que é algo parecido, porque é na boca, né? Leva pontos também. Foi complicado demais o meu pós. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar com vocês de 2022, agradecer vocês, né? Falar da carta que eu estou tirando, eu tô tirando minha habilitação, esse ano eu vou estar habilitada em nome de Jesus. E da cirurgia, que é o que vai me afastar aí, no mínimo, né? Não, no máximo. Pelo amor de Deus, né? No máximo, umas duas semanas. Mas tudo certo, logo, logo estaremos de volta, fazendo conteúdo pra cá, pro Instagram. O Instagram não para, né? Stories, 24 horas, mas aqui no YouTube, como é um vídeo mais tenso, mais demorado, pra ser editado, eu vou ter que dar uma pausa. Mas assim, é uma pausa de uma semana, vocês não vão nem sentir falta, tá, meus amores? Gente, é isso que eu queria contar pra vocês, que eu queria conversar com vocês. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, de me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre tô postando stories. Se inscreve aqui no canal também, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.